E era a noite de luar que eu vi uma mulher na Calunga girar E ela girava na linha do eixo, lá na Calunga comércio e amor E ela girava na linha do eixo, lá na Calunga comércio e amor E ela daga na boca, uma navalha na mão Lá na Calunga do inferno ela é alteza, aqui na terra ela vem trazer riqueza Lá na Calunga do inferno ela é alteza, aqui na terra ela vem trazer riqueza Oh, oh Laiá, explode essa curimba que a quitéria vai girar Oh, oh Laiá, explode essa curimba que a quitéria vai girar